Boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar os membros da mesa e nosso público virtual, fazendo votos de que todos estejam bem, tanto física quanto mentalmente. Gostaria de agradecer as associações que tornaram possível a realização do Abralim ao vivo Linguistas Online. Agradeço, portanto, a Abralim, Associação Brasileira de Linguística, em cooperação com o Comitê Internacional Permanente de Linguistas, a ALFAL, Associação de Linguística e Filologia da América Latina, e a SAEL, Sociedade Argentina de Estudios Linguísticos, e a LSA, Linguistic Society of America. No caráter de moderador, devo expressar a satisfação de termos, neste evento virtual, a realização de uma mesa que versa sobre estudos de aquisição fonético-fonológica de línguas estrangeiras. Minha satisfação advém da constatação de que tal tema de investigações vem crescendo amplamente nos programas de pós-graduação de nosso país. Trata-se do esforço constante de um grupo de colegas de diversas instituições brasileiras que se voltam a pesquisas que consideramos como de caráter interdisciplinar, por reunir conhecimentos das áreas de fonética, teoria fonológica, psicolinguística e linguística aplicada. Evidências do crescimento do interesse neste campo podem ser verificadas no próprio histórico de apresentações sobre o tema de fonética e fonologia de L2 nos eventos da Abralim. No evento Abralim 50, do ano passado, tivemos a primeira mesa redonda da história dos congressos da Abralim, que versou especificamente sobre o tema fonética e fonologia de L2. A realização dessa mesa virtual é também evidência do crescimento desse tema de investigação e do apoio incondicional que a Associação Brasileira de Linguística tem prestado aos pesquisadores que se dedicam a estudos de novos temas de pesquisa em nosso país. Dessa forma, ressalto uma vez mais o meu agradecimento especial à Associação Brasileira de Linguística. O tema dessa mesa, o papel da instrução e treinamento, constitui uma importante questão de pesquisas na área de fonética e fonologia de segunda língua, sendo relevante tanto para o âmbito de ensino de L2, quanto para as teorias de percepção e produção de L2 e o debate acerca dos primitivos de fonologia expressos nesses modelos teóricos. Práticas de sala de aula ou laboratoriais que envolvem atividades de treinamento perceptual haviam obtido destaque nas décadas de apogeu da visão behaviorista de existência de linguagem, mas passaram a ser vistas com maus olhos por professores e pesquisadores, sobretudo nas décadas de 80 e início da década de 90. Isso porque, sobretudo no início da abordagem comunicativa de ensino de línguas, buscou-se equivocadamente erradicar toda e qualquer prática que pudesse focalizar aspectos formais da língua. Nos dias de hoje, os trabalhos sobre treinamento perceptual e instrução explícita voltam a ter destaque no cenário de pesquisas da área, não somente no plano internacional, mas inclusive nos próprios estudos realizados em nosso país. Tal intensificação da agenda de pesquisas se deve, na metade da década de 90, ao papel desempenhado pelos estudos sobre instrução focada na forma, na sala de aula de L2. Tais estudos ressaltam a importância de uma abordagem comunicativa em que também sejam integrados os aspectos formais da língua. Obviamente, com o passar dos anos e o desenvolvimento das pesquisas, não podemos mais ver as práticas de instrução explícita e treinamento perceptual desvinculadas de um contexto maior de ensino e aprendizagem de segunda língua. Tais atividades deixam, portanto, de ter um fim em si mesmas e passam a compor parte integrante de uma concepção de aula de língua estrangeira que abarca as diferentes habilidades linguísticas, de modo que os aspectos formais estejam exercendo o papel de contribuir com um objetivo comunicativo maior. Desses estudos, resulta também uma mudança no paradigma no que diz respeito aos próprios objetivos do ensino de pronúncia em L2, já que a busca pelo dito padrão nativo é substituída por uma instrução de pronúncia a serviço da inteligibilidade e compreensibilidade da fala. Para falar um pouco mais sobre essas questões, a presente mesa conta com a participação de três convidados internacionais, cujas pesquisas se destacam nos estudos referentes às questões de treinamento e instrução. É com satisfação que recebemos a professora Anabella Rato, da University of Toronto, o professor Pedro Luiz Lucchini, da Universidade Nacional de Maré Plata, e a professora Xinxun Wang, da California State University, a quem agradeço a participação nesta mesa. Os professores falarão nessa ordem e, ao final das exposições, haverá um momento para perguntas aos professores. Uma vez que a Abralim é signatária da iniciativa de Helsínquia sobre o multilinguismo na comunicação científica, sendo essa uma mesa de caráter internacional, propomos uma interação efetivamente multilingüe, em que cada professor apresentará seu trabalho em uma língua distinta. A professora Anabella falará em português, o professor Pedro em espanhol e a professora Wang em inglês. Convido vocês, portanto, a participarem dessa experiência multilingüe ao interagir virtualmente com os professores. Passamos, então, ao primeiro trabalho da noite. É com prazer que anuncio a professora Anabella Rato. Anabella Rato é professora auxiliar no Departamento de Espanhol e Português da Universidade de Toronto, Canadá. É doutora em Ciências da Linguagem na Especialidade de Linguística Inglesa pela Universidade de Minho, Portugal. Os seus interesses de investigação incluem as áreas de aquisição de segunda língua de fonética perceptiva, auditiva e acústica e de fonética aplicada, com enfoque no treino fonético. Anabella, muito obrigado, a palavra é sua. Anabella, o microfone. Estava a preparar uma boa tarde, uma boa noite. Vou começar por agradecer ao convite feito para estar nesta mesa redonda, virtual, e cumprimentar também os meus colegas presentes aqui hoje, pois nada melhor do que podermos estar juntos para conversar ou falar um pouco sobre aqueles interesses que temos em comum. Eu hoje gostaria de focar a minha intervenção num aspecto que considero essencial, que está relacionado com a retenção da aprendizagem, promovida pelo treino fonético, especificamente as formas de avaliar a eficácia de um programa de treino. Sendo assim, irei referir alguns aspectos intrinsecamente relacionados com o treino fonético, nomeadamente a questão da plasticidade perceptiva, a questão da ligação entre as duas modalidades de fala, perceção e produção, e duas, vou também referir a questão da robustez da aprendizagem, referindo-me em particular à questão da generalização, mas com um enfoque na retenção. Vou brevemente referir vários modelos, ou os dois modelos mais citados na área da aquisição fonológica L2, o Speech Learning Model de FLEGI e o Perceptual Assimilation Model de Best & Tyler, assumem ou propõem que a plasticidade perceptiva está disponível ao longo da nossa vida e que é possível aprender um novo sistema fonológico em qualquer idade, dada exposição e experiência na língua-alvo. O que, claro, se contrapõe à hipótese do período crítico de aprendizagem de uma segunda língua, que pressupõe uma perda dessa plasticidade neural e que, por sua vez, possibilitaria a aprendizagem, o estabelecimento de novas categorias ou a acomodação de novas categorias, categorias previamente estabelecidas na língua materna. A área da aprendizagem fonológica é fundamental nesta questão e temos evidência tanto de trabalhos, de estudos de aprendizagem L2 em contexto natural, em contexto de imersão linguística, mas também evidências de vários trabalhos de estudos de treino fonético que corroboram a primeira hipótese da possibilidade de aprendizagem fonológica ou de aprendizagem perceptiva. Como o Bira também referiu, esta área é uma área que começa nos anos 80, portanto, é uma área que tem já mais de 35 anos e, portanto, temos vários dados e vários resultados que nos mostram que é possível, em qualquer idade, pelo menos até às idades estudadas até o momento, que podemos depois falar isso na parte das questões, mas que é possível em qualquer idade um reajustamento perceptivo no estabelecimento de novos sons de L2, portanto, de aprendizagem perceptiva. Outra questão que é fundamental na área de estudos de aquisição de fala L2, ou de aquisição fonológica L2, é a relação ou a interação entre percepção de fala e produção de fala. E no caso dos estudos de treino, temos visto evidências ou resultados que decorrem da correlação das habilidades perceptivas e produtivas de adultos e, especificamente ou particularmente, da análise dos efeitos do treino de percepção na produção e vice-versa. Um trabalho, um estudo de meta-análise que é muito relevante porque nos dá dados sobre sobre este corpo, este conjunto de trabalhos, é aquele realizado por Sakai Morman em 2017, faz uma revisão de cerca de 30 estudos de treino perceptivo que sugerem que o treino de percepção leva a ganhos, a melhorias na percepção, mas algumas melhorias em proporcionalmente menores na produção, que há uma relação, embora não estatisticamente significativa, mas que há uma relação entre as melhorias verificadas na percepção e as melhorias verificadas ao nível da produção, e estes dados são fundamentais para esta questão que aborda a relação entre as duas modalidades de fala, mas o trabalho também nos mostra que as melhorias na percepção são maiores no caso das consoantes obstruintes do que para vogais e para consoantes soantes. E fundamental para a área de ensino, de L2, identifica também aquelas cinco características de um treino perceptivo que parecem promover melhorias na produção, ou seja, em contextos de segunda língua, em contextos de imersão, parece ser mais produtivo do que em contextos de aprendizagem de aprendizagem de instrução. No nível elementar, o treino em casa, de curta duração e complementado com instrução. Alguns trabalhos mais recentes, mas também em menor número, têm examinado este efeito de transferência de modalidade em ambas as tipologias de treino para tentarem determinar qual o tipo de treino, se de produção ou se de perceptivo, que transfere de forma mais eficaz para a outra modalidade. Três trabalhos que refiro aqui, o trabalho de Aliaga Garcia, de Herd and Collings, Herd and Colegas e Sakai, têm mostrado que ambas as modalidades de treino e ambas as melhorias verificadas no treino de percepção e produção se transferem ou podem transferir para a modalidade oposta. Para além disso, e fazem de uma forma cuidada, referem que, no entanto, que a extensão dessa transferência depende da relação, ou seja, da dificuldade que estes sons, da dificuldade ou facilidade que estes sons têm para os aprendentes. E, portanto, Sakai corrobora aquilo que acabei de dizer. O estudo de Sakai é um dos únicos que efetivamente isola as modalidades, portanto, faz treino de percepção e verifica que resultem em ganhos, não apenas na percepção, mas também em melhorias na produção e isola o treino de produção também, mostrando, no entanto, resultados variáveis e alguma melhoria na percepção. Estes resultados são fundamentais, são a nível teórico também, porque parecem mostrar evidência desta correlação entre ambas as modalidades de fala, que é uma das questões fundamentais nesta área de investigação. Depois gostaria de referir aquilo que é o foco da minha intervenção de hoje, que está relacionado com a robustez da aprendizagem. Quando queremos avaliar a eficácia de um treino, há duas medidas que são fundamentais, que um estudo de treino, ou um treino, deve incluir uma, por um lado, a generalização, testar a generalização da aprendizagem e, por outro, e se possível, a retenção da aprendizagem. A generalização da aprendizagem é entendida como a habilidade de transferir o conhecimento adquirido para múltiplas dimensões, tais como novas produções, novos falantes, novos contextos fonéticos, novos segmentos, novos tipos de estímulos, ou seja, por exemplo, fazer treino com palavras sintetizadas e verificar se há generalização para palavras produzidas de forma natural, fazer treino com pseudo-palavras e verificar se há generalização da aprendizagem para palavras reais ou também para novas tarefas. A retenção da aprendizagem é entendida como a capacidade de reter de informação fonética e fonológica na memória a longo prazo, de forma a que possa ser aplicada numa fase posterior da aprendizagem, para podermos avaliar se efetivamente novas categorias fonológicas foram estabelecidas. Se olhamos para a generalização, a generalização é fundamental porque avalia não apenas a robustez da aprendizagem, mas também aborda a questão da validade ecológica dos trabalhos de treino e como podemos ver pelos vários exemplos aqui, tem sido vários trabalhos que têm reportado efetivamente generalização da aprendizagem para novos falantes, para novos estímulos, para novos contextos fonéticos, para até um novo ponto de articulação ou para estímulos naturais. Contudo, mais uma vez, a extensão da generalização ou o grau da generalização não é consistente em todas as condições de treino, nem para todos os sons alvo. Pode depender do tipo de tarefas de treino, por exemplo, Carlet reporta generalização apenas quando o treino inclui tarefas de identificação, mas não com tarefas de discriminação, no tipo de estímulo, Peers, por exemplo, refere, não reporta generalização de palavras, de pseudo-palavras para palavras reais, e Pereira também não reporta generalização da percepção de vogais ao nível da palavra para frase. E também depende dos segmentos. Carlet, uma vez mais, reporta generalização para as vogais, mas não para as consoantes, e, rápido, reporta generaliza-se que a generalização não foi observada em todos os alvos treinados. Eu depois vou falar um pouco mais deste estudo à frente. Agora gostaria de me debruçar um pouco mais sobre a retenção da aprendizagem, referindo brevemente quais são os procedimentos metodológicos, alguns dos resultados e, mais importante, problematizar, porque eu penso que é isso que é mais produtivo, problematizar esta avaliação da retenção da aprendizagem e referindo algumas sugestões para colmatar alguns dos constrangimentos que encontramos quando fazemos um estudo de treino. Voltando à questão do design de um estudo de treino, quando o objetivo é verificar se há efeitos a longo prazo da aprendizagem, o design inclui, para além do típico pré-teste, pós-teste, deve incluir um outro momento posterior em que se aplica o mesmo teste. Portanto, aquilo que é observado na literatura é a administração destes mesmos testes em três momentos diferentes. Estes efeitos de longo prazo têm sido testados, variam desde um mês após a conclusão do treino, até um ano após a conclusão do treino, sendo muito mais frequente, por razões que vou depois mencionar à frente, os períodos mais curtos. Portanto, um mês após, dois meses após ou três meses após. Os efeitos de retenção são medidos na generalidade dos trabalhos, comparando os resultados do pós-teste com os resultados de um segundo pós-teste, embora vários trabalhos também façam essa comparação com os resultados do pré-teste. A interpretação dos resultados pode ser quando não há uma diferença significativa, indica uma retenção do conhecimento adquirido durante o treino, revelando assim, aparentemente, pelo menos a eficácia do treino no estabelecimento ou na formação de novas categorias, quando se verifica uma diferença significativa positiva, ou seja, uma melhoria entre os dois momentos de pós-teste, mostra que a aprendizagem ainda ocorreu durante esse tempo, e uma diferença significativa negativa, indica que o treino não teve efeito, portanto, não foi eficaz no estabelecimento ou no reajustamento das categorias de EL2. Pesquisa sobre os efeitos a longo prazo tem sido feita quer ao nível das vogais, quer ao nível das consoantes, em menor número ao nível dos supersegmentos, são a nível supersegmental, e tem se verificado efeitos de retenção em ambas as modalidades. Para além disso, o trabalho de Carlet mostra também que se verifica robustez da aprendizagem de segmentos não treinados, ainda dois meses após a conclusão do treino. O trabalho que eu vou muito brevemente apresentar de seguida é um trabalho que investigou os efeitos de um treino de alta variabilidade na identificação e na produção de vogais do inglês por aprendentes portugueses. A hipótese deste trabalho seria que o treino levaria a modificações a longo prazo ao nível da perceção e produção das vogais dois meses após o término do treino, contudo, o grau de retenção iria variar consoante a dificuldade ou facilidade encontrada para cada contraste vocálico. Este trabalho incluiu inicialmente 34 participantes, mas na fase de pós-teste tardio, ou o segundo pós-teste, quatro participantes não desistiram, portanto, que é outra das questões que eu vou referir um pouco à frente, ficando um grupo de 30 aprendentes portugueses de inglês com língua estrangeira, de nível intermédio, com uma idade de aprendizagem e uma duração de instrução formal bastante semelhante, como podem ver nesta tabela. O design seguiu o formato típico já mencionado. O treino, neste caso, consistiu em cinco sessões de treino com tarefas de identificação e de discriminação, apenas, com estímulos produzidos por 12 falantes nativos de inglês norte-americano. A percepção e a produção destes contrastes vocálicos foi testada uma semana após o treino, concluir para evitar efeitos de recência, e dois meses, novamente, foi aplicado os mesmos testes. O teste de percepção foi o teste de identificação e o teste de produção, um teste de leitura, de palavra inserida em frase. Vou referir muito brevemente apenas os resultados relativamente à comparação entre o primeiro pós-teste e o segundo pós-teste. De qualquer forma, para efeitos informativos, se olharmos para a tabela abaixo, o treino teve um efeito significativo na identificação dos três contrastes vocálicos. Tudo como mencionava, se compararmos os dois momentos de pós-teste, vimos uma diferença significativa, uma diferença positiva na identificação do contraste vocálico posterior e não vimos diferença significativa nos dois outros contrastes. Portanto, aquilo que esperaríamos seria não haver diferença, o que mostraria que a aprendizagem realizada durante o treino foi mantida dois meses após, mas, curiosamente, vimos uma melhoria, sem qualquer alteração das condições de aprendizagem ou do contexto de aprendizagem, vimos uma melhoria significativa na identificação do contraste posterior, que eu já vou referir um pouco também mais à frente. A nível da produção, vimos um efeito significativo do treino apenas em dois dos contrastes vocálicos, nomeadamente nos contrastes altos, e vimos como esperaríamos que não houve diferença entre, ou seja, não houve detrimento no desempenho produtivo dos aprendentes, pois não houve diferença significativa entre os dois momentos de pós-teste. E podemos ver no gráfico, mas podemos também ver na tabela em que se compara esses dois momentos de teste. Esta é uma medida acústica, observamos, medimos a distância euclidiana entre as duas vulgais de cada par, que nos permite mostrar de que forma é que as vulgais se encontram localizadas no espaço vocálico. Vemos que numa fase de pré-teste as vulgais dos contrastes alvos se encontram sobrepostas, o que indica, ou indicava que os participantes não faziam distinção entre essas vulgais, contudo, se olharmos para o pós-teste, particularmente no contraste anterior-alto, mas também no contraste posterior-alto, vemos já que não há sobreposição ou há muito pouca sobreposição na produção. E que nos dois momentos de pós-teste esse desempenho ou a produção dessas vulgais é semelhante. Não há diferenças significativas. Estes dados acústicos foram depois corroborados também por avaliações de falantes nativos, 24 falantes nativos de inglês norte-americano, que nos mostram a que lhes foi pedido que identificassem as produções, as vulgais produzidas pelos aprendentes nos três momentos de teste e vemos exatamente os mesmos efeitos do treino nos dois contrastes altos e quando comparamos os dois pós-testes vemos também que não houve alterações significativas nessa produção. Este trabalho mostra-nos que mostra-nos os efeitos a longo prazo com a retenção da aprendizagem perceptiva no caso dos dois contrastes anteriores e uma melhoria significativa como mencionei do contraste posterior entre os dois momentos de pós-teste. este resultado em particular sugere que pode haver efeitos posteriores ou efeitos de erudios da aprendizagem perceptiva ou seja que a aprendizagem pode ainda ocorrer depois do treino terminar para o contraste ou os contrastes mais difíceis tal como já foi observado por outros colegas. Uma das possíveis explicações é que os participantes auto-monitorizaram a sua percepção e redirecionaram a sua atenção para os lugares que eram mais difíceis para este grupo de aprendentes. Seria relevante observar ao fazer testar os três contrastes num momento ainda mais posterior portanto se possível seis meses ou um ano depois para ver realmente a correlação que há entre o grau de retenção da aprendizagem e esta relação de dificuldade ou facilidade inicialmente observada para os diferentes segmentos. a nível da produção vimos também efeitos a longo prazo portanto este trabalho é um dos vários trabalhos que mostram que esta tipologia de treino é eficaz na promoção da aprendizagem das vocais neste caso das vocais do inglês em ambas as modalidades mas o grau de melhoria variou dependendo do contraste vocálico e também da modalidade de fala a questão que eu queria que é mais relevante para mim nesta intervenção é a problematização desta aspecto que é fundamental nos treinos nos estudos de treino por um lado gostaria de começar pela problematização e depois por dar algumas sugestões e espero que depois na discussão tenhamos a oportunidade de ter falar um pouco mais sobre isso por um lado uma das questões observadas e ao preparar esta apresentação confirmei este 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 dado que é o número reduzido de estudos de treino fonético que incluem a avaliação dos efeitos a longo prazo menos de metade dos estudos incluem este teste e Sakai Murman reporta o mesmo que apenas sete em trinta estudos de treino perceptivo incluíram o teste posterior o pós-teste posterior outra questão que é muito relevante neste tipo quando queremos testar os efeitos a longo prazo é a distência dos participantes ou a retenção dos próprios participantes no treino por exemplo eu reportei quatro participantes que não completaram o segundo pós-teste mas Carly reporta uma perda ou distência de cerca de 22 participantes entre os dois momentos de pós-teste outra questão que se levanta temos trabalhos a maior parte dos trabalhos como disse referem ou fazem o segundo pós-teste mais próximo por restrições de tempo mas mais próximo da conclusão do treino e há muito poucos trabalhos que olham para a retenção da aprendizagem um ano seis meses ou um ano depois e só o fazem uma vez outro aspecto que é fundamental também ter em conta é o efeito de fatores externos que são difíceis de controlar no tempo que medeia entre o primeiro pós-teste feito a seguir ao treino e o segundo pós-teste ou o terceiro pós-teste que estão relacionados com a exposição que os aprendentes vão ter à língua alvo a quantidade a qualidade o contexto de aprendizagem que pode mudar ou em que contexto é feito não é comparável um contexto de aprendizagem de imersão linguística com o contexto de aprendizagem em que a língua são expostas à língua apenas em contexto de sala de aula a quantidade ou frequência de uso da língua alvo e também mudanças ao nível das variáveis afetivas como por exemplo a motivação Pereira especificamente justifica a não inclusão de um pós-teste salientando a dificuldade encontrada para controlar a quantidade de input a que os alunos os alunos os participantes vão estar expostos potencialmente durante este período entre o primeiro pós-teste e o segundo pós-teste outro aspecto observado é o facto da maioria ou grande parte dos estudos não incluírem testes de generalização quando do segundo pós-teste este é um aspecto essencial como referi porque aborda a questão da validade ecológica do próprio estudo um outro aspecto que foi mencionado por Sakai e Mormon está relacionado com as práticas de reportar os dados nem todos os trabalhos facultam os dados que são necessários para poder por exemplo fazer uma meta-análise e calcular o grau de efeito do treino nas diferentes modalidades mas também o grau do efeito do treino neste caso a longo prazo seria um dos aspectos que gostaria de salientar é que é importante para compreendermos um pouco melhor o efeito do treino na aprendizagem fonológica de uma segunda língua é importante que computemos e que façamos mais trabalhos que incluam pós-testes para podermos observar esses efeitos a longo prazo ou retenção da aprendizagem uma das questões que referi que vários colegas referem com muita frequência e que falamos bastante que tem a ver com estratégias para reter os próprios participantes uma das questões é haver uma espécie de compensação progressiva quer seja a nível de crédito da disciplina na disciplina que estão a fazer ou quer seja com a compensação monetária se for possível para motivar os participantes a completar o programa de treino incluindo as fases de pós-teste outra questão que considero que não se tem verificado mas que seria importante verificar seria observar a retenção da aprendizagem ao nível da percepção e produção em mais do que um momento depois do treino ter sido concluído para tentar pelo menos registar ou ter em consideração os fatores externos que possam ter modificado o desempenho dos participantes considero que é essencial recolher novamente na fase do segundo pós-teste dados relativamente à experiência de aprendizagem e ao contexto de aprendizagem dos participantes no tempo entre os dois pós-testes para tentar perceber se houve uma alteração ao nível do contexto de aprendizagem ou ao nível da quantidade de input ou se algum participante teve por exemplo foi fazer um curso num outro país onde a língua alvo se fala é muito importante fazer uma recolha desses dados também para poder perceber depois melhor os efeitos os possíveis efeitos de aprendizagem de retenção da aprendizagem numa fase de um segundo pós-teste também parece-me essencial avaliar a generalização no segundo pós-teste e especificamente para contextos mais naturais de produção e de perceção como em conversas em trefas de produção espontânea ou a apresentação auditiva ou audiovisual dos sons alvo em frases ou em conversas naturais em certos de conversas naturais gostaria também de ou gostaria de terminar por apelar a adoção de medidas de práticas de reportar os dados standard neste caso facultar as médias os dados padrão e também as taxas de fiabilidade o inter inter reliability essas medidas são essenciais no caso de haver avaliadores nos avaliadores da produção dos participantes mas só com estas medidas é que podemos fazer uma meta análise e podemos ter um olhar mais abrangente sobre esta área e também só com este tipo de meta análise é que podemos identificar quais são as características de treino que efetivamente promovem a retenção da aprendizagem de fala L2 muito obrigada muito obrigado novela passamos então ao segundo trabalho da noite é um gosto de apresentar ao professor Pedro Luchini Pedro Luchini é professor de inglês graduado da Universidade Nacional de Mar del Plata Argentina tem uma maestria em ensenhança de inglês e linguística aplicada do King's College University of London é doctor em letras por Universidade Nacional de Mar del Plata e atualmente está trabalhando em seu postdoctorado com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul Brasil suas áreas de interesse são a linguística aplicada e, em particular, a ensenhança da pronunciación do inglês como língua extranjera e como língua franca Pedro con voz de nada buenas tardes a todos gracias por la invitación a Bralim gracias ao doctor Alves também por a invitación e bueno benvenidas as panelistas também que compartimos a mesa e vamos a compartilhar então a pantalla así podemos mostrarles a apresentación do powerpoint bueno las colegas la colega estuvo hablando Anabel estuvo hablando de entrenamiento en este caso vamos a hablar de enseñanza explícita de la pronunciación y en particular de los factores o de los aspectos sub segmentales de la lengua del inglés el título del trabajo exploratorio experimental es la enseñanza explícita e incidencia de los rasgos prosódicos en el desarrollo de una pronunciación en L2 cercana a adelantes nativos del inglés por tanto temas como acento extranjero inteligibilidad comprensibilidad van a ser recurrentes en la charla el objetivo del estudio en un principio es y fue determinar en qué medida los rasgos prosódicos de ritmo localización de acento tonal frecuencia y duración de pausas velocidad de habla espontánea y naturalidad y entendemos por naturalidad el grado de acento extranjero comprensibilidad y fluidez comparten el mismo grado de incidencia en la producción de una pronunciación inglesa en L2 cercana a los hablantes de esa lengua me pareció interesante localizar el acento extranjero en el centro de todos estos factores y estos atributos porque de alguna manera inciden y tienen que ver con el aprendizaje de la lengua extranjera de todas maneras no quiere decir que el sector extranjero deba ser y es el centro de atención sino que en contextos de enseñanza de inglés como lengua extranjera entendemos que la inteligibilidad es el principio que debe regir y por hoy las publicaciones así lo demuestran y no solamente la inteligibilidad sino también la comprensibilidad pero ya les vamos a contar a medida que vayamos desarrollando el proyecto por qué el acento extranjero en este caso en particular resulta ser relevante acompañado también de otros factores me pareció también interesante hablar del acto comunicativo y demostrar cómo la complejidad del acto comunicativo en cuanto a la conformación de los sonidos como unidad mínima fonológica los sonidos constituyendo también las sílabas y dentro de la sílaba lo que es el componente y el envolvente prosódico conformado por el acento ritmo entonación pausas velocidad de habla fluidez y la intensidad estos aspectos prosódicos o suprasegmentales proveen de información dialectal sociolingüística emotiva actitudinal y sobre todo pragmática al mensaje esta es una cita que la saqué del libro de María María García Jurado en el cual ella define la prosodia la caracteriza como un aspecto escurridizo y evasivo difícil de analizar sistematizar y de medir sobre todo dificultades para el análisis procedimental es escurridizo y evasivo porque es difícil de enseñar a diferencia de los sonidos que por eso pueden ser un poco más fáciles de manejar porque tienen una descripción y una naturaleza que tiene un principio y un fin la prosodia es muy escurridiza porque está supeditada al contexto y el contexto situacional donde ocurre el mensaje por lo tanto es mucho más difícil de enseñar y de definir el estudio este estudio este características mixto en cuanto contiene elementos cualitativos con cuantitativos y combinación de ellos y además trabajé también con triangulación de datos datos que vienen de diferentes fuentes sean cualitativos o cuantitativas trabajamos con 50 alumnos de discurso oral 2 discurso oral 2 es un curso que pertenece al programa de estudios del profesorado de inglés de la universidad nacional de mar del plata esta asignatura se encuadra en el segundo año de la carrera luego de que los alumnos han tomado las materias fonética fonología 1 y fonética fonología 2 en las cuales trabajan con aspectos más que nada segmentales de la lengua discurso oral 2 en todo caso retoma esos aspectos segmentales y los combina con los aspectos prosódicos supra segmentales de la lengua y los integran el uso de la lengua o sea que tenemos por un lado la presentación y la enseñanza explícita de lo que es la prosodia del inglés con foco en la entonación y además un espacio donde los chicos donde los alumnos puedan usar esa lengua en contextos más comunicativos o no depende del enfoque que tomemos en esta oportunidad trabajamos con dos grupos de alumnos cada grupo de alumnos compuesto por 25 estudiantes y dividimos los dos grupos en grupo A y grupo B el grupo A tuvo un tratamiento que no incluyó un componente comunicativo mientras que el grupo B incluyó un componente comunicativo un componente comunicativo que es decir que un bloque de esa clase de ocho horas semanales de dos horas se dedicó exclusivamente a trabajar con tareas comunicativas progresivas con foco en la prosodia mientras que el grupo A trabajó con un tratamiento más tradicional en donde se trabajó con clases más teóricas y con entrenamiento en toma de dictados y más repetición y trabajos más mecánicos de repetición y de emulación de acentos nativos el grupo B si bien también adoptó este enfoque tradicional incorporó como les dije anteriormente este bloque comunicativo este componente comunicativo los grupos se conformaron de acuerdo a su edad buscamos la homogeneidad en cuanto a la conformidad de los grupos en cuanto a su edad sexo años de instrucción de permanencia en un país en el parlante si hubiera habido y los años de cursada de discurso oral 2 en el que la cursaron no se les tomó ningún ningún tipo de examen nivelatorio simplemente se confió digamos en esta tabla que se hizo de doble entrada en la cual se corroboraron esos datos para poder armar los grupos los instrumentos que utilizamos fueron de un test de rendimiento que consiste en tres tareas que se armó en el año 2004 está publicado el test de rendimiento se tomó la tarea 2 de ese test que consiste en tres tareas pero se tomó la tarea 2 en donde los alumnos debían comparar y contrastar dos fotos la decisión de tomar esta tarea fue porque el trabajo era individual no había solapamiento de turnos en la intervención por lo tanto se decidió trabajar con este tipo de tareas se administró un pre-test y un post-test previo a la intervención a la enseñanza lo que no hicimos y deberíamos haber hecho pero por cuestiones administrativas y de tiempo no hicimos el post-delay como anunció Anabela pero bueno lo tenemos en cuenta para los próximos estudios se trabajó con 100 grabaciones y de esas grabaciones se tomó la porción de muestra de habla interna de cada grabación cada grabación consistía en menos un minuto y medio o dos minutos se tomaron 30 segundos de la porción del medio para evitar el inicio y la finalización y de esta manera era trabajar con la parte más fluida del texto el grupo como les dije anteriormente completó una secuencia de tareas comunicativas correspondientes al componente comunicativo y finalmente los alumnos hicieron un autoinforme evaluativo en el cual detallaron narraron aquellos aspectos que sirvieron o no sirvieron con respecto relacionados con el curso que habían tomado con respecto al componente comunicativo se trabajó con una secuencia progresiva de tareas las tareas fueron organizadas y diagramadas en un handout que se transformó después en un handbook las tareas estaban orientadas al significado con resultado y se esperaba un resultado final en cada una de ellas y apuntaban siempre al desarrollo de la concientización fonológica con foco en la prosodia la secuencia didáctica que seguían es esta de significado forma de significado se les daba un contexto luego focalización en la forma fonológica y luego se les proveía de un espacio para producir también atendiendo al significado siempre apuntando al detenimiento y a la concientización de un determinado aspecto fonológico los alumnos concretaban las tareas en una primera instancia con los recursos disponibles que tenían en su momento ya sea en L1 o en L2 lo hacían a veces en castellano o en español o a veces lo hacían también si lo podían hacer en inglés lo hacían en inglés en caso de no contar con ese recurso fonológico específico que se les pedía que tenían que utilizar entonces se creaba una brecha fonológica una necesidad de forma fonológica en inglés le llamamos eso notice the gap un noticing digamos una brecha una necesidad lingüística que se presentaba o se introducía formalmente en la próxima sesión y que ayudaba que el alumno pueda completar la tarea posteriormente se le brindaba otra tarea similar en la cual tenía que usar la misma forma fonológica para ver el nivel de internalización si lo hubiera o no en caso de no haber existido entonces se transformaba en un proceso recursivo porque se volvía a presentar la forma fonológica para volver a chequear más tarde el nivel de internalización posteriormente una vez que terminamos cada tarea hacemos un proceso de análisis reflexión metalingüística o metafonológica en este caso en el cual lo que intentamos hacer es ver en qué medida el alumno o el estudiante determina o identifica los objetivos propuestos para cada tarea y de alguna manera puede relacionarlo con su mismo proceso de aprendizaje con respecto a los procedimientos de cada del experimento para analizar cada muestra cada parámetro por ejemplo con el ritmo lo que hicimos fue transcribimos las muestras de habla sin las pausas y trabajamos al menos con dos especialistas para el análisis de cada uno de los parámetros los especialistas marcamos los acentos según las reglas de acentuación del inglés usamos el método inter-evaluación que de alguna manera Anabella también lo mencionó en la cual unificamos los criterios y conseguimos entonces una respuesta patrón en cuanto a los acentos para cada una de las muestras de los alumnos luego recontamos las sílabas luego recontamos las sílabas en cada muestra con el programa WorkCount y determinamos un ratio de sílabas acentuadas dividido en sílabas inacentuadas los especialistas obviamente al conocer las reglas del inglés pudimos marcar menos sílabas acentuadas que los alumnos que tendrían a marcar más sílabas acentuadas luego hicimos una diferencia entre los especialistas y los alumnos y determinamos de esta manera el modo en que los alumnos marcaron el ritmo en L2 estos fueron los resultados les mostramos el resultado de un alumno para ver cómo fue el procedimiento me pareció interesante mostrar los procedimientos para cada aspecto para cada dimensión porque fue en realidad lo que a mí más me costó poder determinar esto lo hice gracias a la ayuda de Pavel Trofimovich en la Universidad de Concordia en Canadá quien me instruyó y me enseñó cómo analizar cada uno de los parámetros bueno en este caso por ejemplo este alumno hizo una regresión en el patrón rítmico acentual de L2 comparando el pretest con el posttest en cuanto al acento tonal y su localización bueno este fue uno de los aspectos más difíciles de determinar transcribimos las muestras de habla y las segmentamos cada especialista segmentó por su lado obviamente que hubo discrepancias porque cada uno segmenta de manera diferente tuvimos que llegar a un acuerdo llegamos a una respuesta patrón y entonces determinamos que la coincidencia total en la acentos tonales tenía que ver con la diferencia entre lo que los alumnos habían marcado como acentos tonales y lo que marcaron los especialistas se dividió el número de coincidencias en la producción de acentos del alumno acordados por los especialistas en la respuesta patrón y acá les muestro un ejemplo de cómo se hizo este es el análisis de los especialistas o sea que marcamos en este texto que fue extraído de cada grabación y determinamos siete acentos tonales los marcados en rojos son los acentos tonales marcados por los especialistas y en esta otra porción de la transcripción le mostramos lo que el alumno dijo esto fue lo que nosotros como especialistas identificamos como que el alumno marcó como acento tonal obviamente que marcó más acentos tonales pero dentro de todo los que están en rojo son las coincidencias que hay entre el acento del especialista y el acento del alumno por lo tanto en este caso hay de los doce acentos tonales que marcó el alumno siete coinciden con los identificados por los especialistas por lo tanto hay una coincidencia total en acentos tonales de esta manera determinamos la cantidad de acentos tonales me pareció interesante mostrarles y hacerles escuchar espero que puedan escucharlo la producción de uno de los especialistas nativo inglés británico y uno de los alumnos con el análisis de la misma frase para que vean la diferencia en cuanto si vemos acá las ondas por ejemplo acá vemos las ondas de producción las ondas de energía la condensación de la energía en el alumno y la onda de energía producida por el especialista por lo que es un nativo y lo que es un nativo y no nativo y por otro lado vemos en nuestras ventanas las ondas de pitch las de variación tonal con los acentos ascensos y descensos correspondientes a cada una de las muestras vamos a escuchar la muestra entonces de la luz y en el segundo fotógrafo la pausa de adubitación en el medio que interfiere que quiebra la frase entonativa y en el segundo fotógrafo vamos a escuchar la otra frase que hay muchos alimentos en la mesa hay muchos alimentos en la mesa se nota la diferencia entre un especialista y el hablante la distancia que hay entre uno y otro y eso lo podemos ver visualmente en las ondas con respecto a la fluidez y la condensación de la energía en cada una de las producciones bueno con respecto a la frecuencia y duración de pausas trabajamos con un con un técnico de laboratorio que me ayudó a transcribir a analizar cada una de las pausas imagínense el trabajo de medir cada una de las pausas superiores a 100 milisegundos en ese momento esto me lo dijo Babel también dice mira las pausas superiores a 100 milisegundos hoy por hoy las pausas creo que se midan y se miden cuando son superiores a 400 milisegundos a partir de 400 en ese momento el consejo fue 100 lo cual hizo que trabajáramos mucho más este técnico Guillermo me ayudó a medirlas o sea las identificamos las medimos con el programa Soundforge y después hicimos unificación de criterios evaluamos cuando había alguna duda lo vimos juntos tomamos el promedio del número de pausas dividido los 30 segundos que era la duración de la muestra de habla y en cuanto a la duración vimos la suma de la duración de las pausas acá les mostramos acá les mostramos una pausa super larga de 1590 milisegundos un lapsus sería esto y bueno acá vemos cómo analizamos entonces las pausas en cuanto a cantidad este alumno tuvo dos en el pre-test y cuatro en el post-test o sea que tuvo más pausas en el segundo pero la duración de la suma de las dos pausas fue mayor que la suma de la duración de las cuatro pausas en el post-test por lo tanto la duración en promedio en cuestión de tiempo fue menor en el post-test que en el pre-test con respecto a velocidad de habla espontánea el procedimiento fue considerar toda la muestra de habla inclusive las pausas sordas también se contaron las sílabas en cada muestra de habla con el programa work count y determinamos la cantidad de sílabas dividido los 30 segundos cuanto mayor es el número de sílabas mayor es la fluidez o sea que acá vimos cuánto tiempo en los 30 segundos de habla había y eso lo hicimos por medio de la cantidad de sílabas por ejemplo en el pre-test hubo 72 sílabas la cantidad de sílabas divididas por el tiempo nos da 2.4 y en el post-test 3.6 quiere decir que en el post-test pudo incorporar mayor cantidad de sílabas en la muestra independientemente de cómo lo dijo qué dijo y lo que es el discurso en sí que después lo vamos a ver más adelante el último aspecto que incluí fue naturalidad y naturalidad la dividí en tres subtópicos o tres aspectos que fueron acento extranjero comprensibilidad y fluidez en cuanto al acento extranjero me referí a la diferencia que hay entre el hablante nativo y la variedad del hablante no nativo en cuanto a la comprensibilidad miré la dificultad que tiene el que escucha para comprender el enunciado y en cuanto a la fluidez miré la eficiencia y la eficacia del proceso psicolingüístico de planificación y producción del habla para esto usamos no usamos sino que convocamos a diez jueces hablantes nativos de inglés canadienses esto lo hizo esta tarea lo hizo Pavel en Concordia los hablantes los jueces canadienses escucharon el pre-test el post-test en diferentes tiempos con periodos de intravaro en el medio para evitar la fatiga usaron una escala con una progresión de 1 a 9 en la cual se determinaba fuerte grado de acento extranjero menos grado de acento extranjero menos comprensibilidad mayor comprensibilidad y lo mismo pasado con fluidez estos fueron los resultados que obtuvimos los resultados en amarillos son mejoras en el grupo A fíjense que el grupo A tuvo mejoras en el ritmo en velocidad de habla y en comprensibilidad el grupo B que fue el que tuvo el componente comunicativo tuvo mejoras en pausas ambas duración y frecuencia y en localización de acento tonal y las marcadas en verde mostraron diferencias significativas acento extranjero y los resultados generales muestran que el grupo A tuvo mejoras en ritmo velocidad de habla de acento extranjero fluidez y comprensibilidad mientras que el grupo B que es el que fue expuesto el componente comunicativo en el cual teníamos toda la esperanza puesta que lograra mejoras en todas las muestras en todos los parámetros tuvo mejoras en cantidad de pausas duración de pausas y localización del acento tonal que nos da una cierta esperanza porque a mi criterio luego de toda la experiencia y de la literatura que leímos la localización del acento tonal es un gran marcador de significado en todo sentido en cuanto a las diferencias significativas como dijimos anteriormente lo marcó el acento extranjero y fluidez para el acento extranjero sabemos que un mayor puntaje en el acento extranjero que lo obtuvo el grupo A el grupo expuesto al tratamiento tradicional marca un mayor acento extranjero que el grupo B por lo tanto es un punto a favor al grupo B y en cuanto a la fluidez si esto nos llamó la atención porque el grupo B el grupo A expuesto al enfoque tradicional sin la parte comunicativa obtuvo mejores resultados significativos en fluidez en cuanto a correlaciones hicimos un estudio super integral en cuanto a todos los aspectos cruzados vamos a mirar las correlaciones positivas entre el pretest y el posttest y también nos llamó la atención algunas correlaciones que no las encontramos en la literatura y que sí son motivo para realización de nuevos estudios en el futuro en cuanto a los resultados cualitativos provenientes de los análisis de los informes de los autoinformes de los alumnos el grupo A sin haber estado expuesto al tratamiento del componente comunicativo vemos que la mayor incidencia los mayores números ocurren en el ítem alguna pero necesitan más trabajo o sea que no notan alguna mejora pero necesitan trabajar más y esto se ve en la evolución de los sonidos evolución del acento y el ritmo y en las características del discurso oral y en cuanto a la concientización lingüística marcamos un 52% estos porcentajes surgen y las categorías surgen de los mismos informes evaluativos de los alumnos en cuanto a la recurrencia y aparición de estos ítems en cada uno de los informes y los porcentajes en cantidad de veces que fueron mencionados en los informes estos son algunos testimonios de los alumnos en cuanto a los alumnos bueno anunciaron o informaron tener dificultades con consonantes con los grupos consonánticos y con algunas vocales con respecto al ritmo la mala localización o la incorrecta localización de los acentos inclusive los tonales también en cuanto a características del discurso marcaron la planificación del discurso y como organizan las ideas y en cuanto a la entonación se quejaron del poco tiempo que tuvieron para poder internalizarlo no tan mejoras pero que no es el punto más fuerte de ellos y en cuanto a concientización lingüística dan cuenta de que pueden reconocer diferencias por ejemplo entre palabras de contenido y palabras funcionales o gramaticales pero que no las pueden acentuar correctamente al momento de producirlo o sea son conscientes de que la teoría la tienen pero no pueden ponerla en práctica al momento de producir los alumnos del grupo B expuestos al tratamiento con el componente comunicativo tenemos un movimiento hacia la parte más moderada o sea que notan mayores mejorías en sus producciones en casi todos los aspectos excepto el de acento y ritmo y hay una mayor concientización lingüística en todo sentido un 72% diferencia de un 52% creo que en el otro grupo en cuanto a los sonidos la mayoría de los sonidos notan que no tuvieron demasiados problemas porque no pronunciaron mal la mayoría de las palabras reconocieron el correcto uso del acento nuclear o del acento tonal y que pudieron retraer o comprimir las sílabas que no fueron acentuadas favoreciendo al ritmo del inglés en cuanto a la intonación notan que tuvieron mejoras pero que necesitan más espacio para poder practicar vuelven a realzar también la importancia de organizar las ideas y de tener menos dubitaciones o dudas al momento de hablar en cuanto a la concientización dicen que hay muchos aspectos que no habían notado antes como la intonación ritmo y prominencia pero que a pesar de ser más conscientes necesitan más tiempo para poder automatizarlos y sistematizarlos en cuanto a la discusión general bueno el grado de acento extranjero sabemos que el grupo A tuvo resultados más altos pero eso quiere decir que tuvieron un acento extranjero más alto por lo tanto es un punto a favor del grupo B o sea que el grupo B gana acento extranjero o sea más cercano al acento nativo mejor uso frecuencia y duración de pausas y mejor localización del acento tonal a partir de resultados surge entonces cuál es el objetivo lingüístico en cuanto a la formación de futuros profesores de inglés lindo artículo de Teacher Cognition de Cooper 2016 que habla de este tema que lo presenta que puede ser relevante que puede dar alguna respuesta obviamente con los chicos siempre hablamos que si bien la inteligibilidad y la comprensibilidad son prioritarias para un profesor o un futuro profesor de inglés que va a ser un profesional de la lengua y que va a ser un modelo lingüístico para sus propios alumnos necesita pasar esa frontera de inteligibilidad y acercarse a un acento al nativo o por lo menos acercarse para poder ser un mejor modelo de sus futuros alumnos sabemos que el envolvente prosódico trabaja junto con el léxico gramatical lo que sería interesante saber es cómo impactan sobre la pronunciación en L2 o sea en qué medida la prosodia trabaja con la gramática y con el vocabulario y en qué medida se correlacionan entre sí sabemos que la comprensibilidad está asociada más aspectos léxico gramaticales estudios recientes lo han demostrado de esta manera y que la inteligibilidad está más asociada con la fonología segmental con los sonidos acá tenemos alguna punta o sea si queremos mejorar la inteligibilidad trabajemos más entonces con los sonidos y si queremos fomentar la comprensibilidad trabajemos también con vocabulario y con gramática además de pronunciación obviamente sabemos que esta secuencia de tareas que utilizamos en el componente comunicativo promueven la concientización lingüística porque allí demuestran los datos por lo tanto sería interesante incluir más de este tipo de tareas en las clases de pronunciación qué rasgos prosódicos deben enseñarse bueno de acuerdo a lo que tenemos acá el acento tonal parece ser uno de los mayores uno de los mayores caracteres no mayores sino de los más importantes aspectos de la pronunciación por lo tanto por lo pronto del inglés pero bueno acá surge la duda de si son los sonidos primeros si es la prosodia o si es la prosodia y los sonidos qué débil primero cuánto más a uno cuánto más al otro creemos que un balance un equilibrio entre los dos aspectos es lo ideal por lo tanto ninguno tiene más fuerza que el otro sino que los dos deben ir de la mano en cuanto a la inclusión de tareas que promueven estrategias metacognitivas en la clase de pronunciación si favorecemos la inclusión de tareas de estrategias metacognitivas la autorreflexión el automonitoreo la autoevaluación son tareas que vemos que cada vez promueven y fortalecen el desarrollo de la pronunciación en la lengua extranjera por lo tanto aconsejamos y consideramos que deben ser necesarias en la clase de inglés ¿por qué el grupo B no logró mejores resultados? creemos que tiene que ver con esto de la concientización lingüística que es un largo proceso que lleva tiempo y que seguramente si hubiéramos hecho post delay test como Anabella sugirió en un momento hubiéramos podido dar respuesta a esto intuitivamente creemos que estos alumnos que formaron parte del grupo B lograron mantener y sostener estos resultados a lo largo del tiempo los alumnos del grupo A si bien en el corto plazo pudieron obtener mejores resultados en mayores indicadores los pierden a largo plazo de todas maneras es una intuición y es una inferencia porque yo vuelvo a tener a los chicos después en materias de años subsiguientes y lo noto en las producciones de ellos pero no lo hemos verificado un dato para seguir estudiando y acá está el tema de la sostenibilidad a lo largo del tiempo creemos que la concientización trae a largo plazo algún sentido de confusión por ahí o un efecto de regresión en la producción por el tema de la metacognición y el tema de la concientización de lo que debo hacer y lo que no debo hacer y eso hace que eso impacta directamente en la fluidez y en la producción pero a largo plazo eso parece que se arraiga en el conocer y en el aprender y en el adquirir y en el desarrollo al menos y eso trae mejores resultados a largo tiempo limitaciones homogeneidad entre los participantes les conté al principio que la selección de los grupos se hizo en base a las características de los participantes pero no se tomó un test un placement test para determinar el nivel académico de competencia lingüística de los alumnos cosa que debemos hacer y se debe hacer para evitar después problemas metodológicos en el diseño del estudio la determinación de procedimientos para el análisis de los parámetros evaluados acá bueno me salvó en el análisis Pavel con su conocimiento y su experiencia en este estudio de otra manera no sé si lo hubiera podido resolver de la manera en que lo resolví la segmentación del habla fue el aspecto creo que más difícil nos resultó evaluar porque bueno la segmentación es inconsistente en sí y depende de diferentes posibilidades y es sujeta al hablante y es variable por lo tanto encontrar respuesta patrón en la segmentación fue lo que más nos costó el número de especialistas evaluadores hubiera sido interesante contar con más evaluadores para analizar ritmo localización de centro tonal fuimos generalmente entre dos y tres pero nos costó y nos cuesta encontrar especialistas listos y capaces y con voluntad para poder trabajar en este tipo de tareas que es muy ardua y muy trabajosa nos hubiera gustado tener un grupo experimentado bueno un grupo control pero dadas las condiciones de la universidad en este contexto cuando se trata de enseñanza es mucho más difícil porque no se puede dejar un grupo de alumnos sin enseñar lo que hay que enseñarles por lo tanto un grupo control en este contexto nos resultó ser mucho más difícil de incorporarlo y sería interesante implementar capacitación y entrenamiento específico tanto docentes como participantes en función de los tratamientos de aplicar o sea hubiera sido interesante haberlos entrenado en el componente comunicativo con más tiempo para poder ver si realmente los resultados que obtuvimos son los que realmente obtuvimos en cuanto a futuras investigaciones bueno hay correlaciones que nos quedaron por evaluar y por analizar en cuanto al acento tonal no presentó correlaciones las cuales nos llamó muchísimo la atención esto tenemos que volver a revaluarlo tenemos que revaluarlo en cuanto a este dato hizo un mayor acercamiento al ritmo acentual implica una disminución en la velocidad de habla tampoco nos llama la atención este resultado en cuanto a la correlación si nos quedó por investigar la localización de las pausas en cuanto a la fluidez vimos duración y cantidad pero no vimos localización la localización creemos que es un aspecto fundamental que incide directamente en la fluidez nos quedó también explorar en profundidad la complejidad sintáctica y la modalidad discursiva para comprobar hasta qué punto el aspecto léxico-gramatical van de la mano del envolvente prosódico y de la comprensibilidad e inteligibilidad y la autorregulación del aprendizaje y el control del conocimiento no parecen promover el desarrollo de la fluidez y de la comprensibilidad al menos en el corto plazo lo cual nos desalentó en un principio después encontramos bibliografía que bueno en la cual se corrobora esto de la concientización lingüística o fonológica en este caso que no va de la mano de efectos inmediatos sino que necesitamos más tiempo para poder dar espacios para que se internalicen esos procesos y se puedan corroborar a largo plazo en cuanto a conclusiones finales bueno la hipótesis no se verifica en la totalidad porque cada rasgo prosódico no incide de igual modo en el logro de una pronunciación cercana a la del inglés y las diferencias se hacen más notorias con respecto a cada tratamiento o sea cada tratamiento responde diferentes brinda diferentes resultados la inclusión del componente comunicativo el grupo B trae ventajas significativas en el dominio de la localización del acento tonal un aspecto no menor muy importante y en cuanto a cantidad de duración de pausas una marcada disminución en el grado de acento extranjero o sea que es lo que estábamos buscando desde un inicio queríamos ver en qué medida lo que hacíamos incidía en un acercamiento hacia un grado a un acento extranjero y esto el grupo C el componente comunicativo parece que favorece en este sentido este pretende obtener mejoras a corto plazo en el dominio del ritmo velocidad de habla comprensibilidad y fluidez entonces es recomendable el tratamiento aplicado al grupo A o sea la parte comunicativa dejarla de lado y si querés resultados inmediatos rápidos por ejemplo para un alumno que quiere viajar y que quiere comunicarse rápidamente por ahí un enfoque tradicional en cuanto a la enseñanza de la prosodia es más efectivo que un enfoque comunicativo que va a ser mucho más largo y va a llevar más tiempo para adquirir a modo de cierre la enseñanza explícita de la prosodia en L2 tiene una serie de ventajas los emisores logran articular y modernizar su discurso es innegable logran enfatizar y realzar su mensaje esto sobre todo se dice con la entonación más que nada están atentos a la segmentación del discurso o sea teniendo en cuenta las tres T presentadas por la hierografía de tonalidad tonicidad y tono marcan marcan entonces donde empieza y donde termina donde culmina una idea una unidad fonológica están y que estén alertas a la gramaticalización y a la organización del discurso que fue uno de los aspectos que más resaltaron en los dos grupos en los informes ultravaluativos biografía muchas gracias para todos thank you Pedro well it is a pleasure to introduce you to professor Wong she was a professor of linguistics at california state university fresno she received her phd in applied linguistics from simon fresher university in canada her main focus of research is in the area of applied phonetics and l2 speech learning some of her past research projects include cross-linguistic speech perception and production the impact of length of residence on the perceived degree of foreign accent and phonetic training for learning how to follow in mandarin chinese lexical tones she has published in journals such as system and the modern language journal so jeannie thank you once again thank you hello can you hear me hello okay so i'm going to share a screen the talk the title of my talk today is l2 speech learning perception production and training i'm going to talk a little bit more on all three perception production and training the outline of my talk today adult l2 learners perception difficulties with l2 speech sounds current theories of l2 speech learning the relationship between perception and production and training for learning l2 phonetic contrasts i am going to talk about training on mandarin consonants and if i have time i'm going to talk about two more results of the study on training on tones and english vowels if not i'm going to focus only on the consonant so a little bit of background information about l2 speech perception adult learners l2 perception problems are very famous so numerous studies on native japanese speakers difficulties with english l and r and this is the most area that got most attention and my study work focused on mandatory speakers problems with english vowels and english learners problems with mandarin tones and consonants and the list goes on and theories of l2 speech learning so two most recent and famous models i'm going to talk one of them is speech perception model the pam by best and her colleagues the pan model predicts the levels of difficulty in l2 perception based on how a pair of l2 sounds are assimilated to l2 categories the first type is two category type two sounds can be assimilated to two l1 sounds the example would be mandarin smt to english smt so this is the least difficult and single category a pair of sounds are assimilated to one l1 sound equally poorly aware well so for example the english r and l assimilated to japanese r or rather the flap okay and category goodness type the cg type the two sounds are also assimilated to a single l1 category but one is a better fit than the other like the mandarin shi and xi both are heard as english shi and shi but one is a better fit shi is a better fit than the shi and there are also non-assimilable types like the zoological clicks are not heard as their native sounds speech perception models by flaggy the speech learning model bilingual phonetical category exists in a common phonological space so l1 and l2 sound interaction assimilate and dissimilation flaggy said the perceived phonetic dissimilality of an l2 sound from the closest l1 sound is a determinant of whether a new phonetic category will or will not be established for the l2 sound in other words if you can hear the difference between the two sounds then there's possibility you can establish a new phonetic category for the distinction if you cannot hear the difference then the new phonetic category cannot be established according to flaggy learners ability to establish such new phonetic categories increases with increased l2 experience an equivalence classification an l2 sound processed as an l1 sound blocks the establishment of a new category like the english centralized u and mandarin back vowel u so most mandarin speakers would not hear the difference so they replaced mandarin high back vowel u for the english u and factors contributing to l2 speech learning problems so a series of studies have reported different factors contributing to the difficulties l1 sound system the inference of l1 and that focus of my research and also including l2 experience and of course age of arrival and also age of learning these are very important factors and the length of residence and l1 and l2 use and motivation aptitude all play a part in the successes of l2 speech perception of production okay now i'm going to talk about phonetic distances between l1 and l2 sounds since we talk about the inference of l1 and l2 the question then arises how do you measure the differences so in the past you always find the studies that compared the l1 and l2 sounds by just to simply compare the phoneme inventories and this is not sufficient because the same phonetic symbols are used across the languages they represent a range of differences phonetically the one famous example by Rocher 1995 study is on the French sound heard by Portuguese and English speakers as differently like French e was mostly assimilated to the Portuguese e while the French e was mostly heard as English u by English listeners so although both Portuguese and English has e and u in their inventories and both like e but they are very different in phonetic or acoustic features and then we say phonetic descriptions is better but still not ideal either because some of the measurements may not capture the most crucial phonetic cues or category for category formation and direct measurement cross cross linguistics mapping test and you have the listeners identify L2 sounds using their L1 category so map the L2 sounds onto their L1 categories so one of the studies I'm going to talk about today is the cross linguistics classification of Mandarin consonants with English categories and to measure the phonetic distances and differences between L1 and L2 consonant systems and then I'm going to talk about the perception and production of Mandarin consonants by native English learners or Chinese and see how the phonetic differences between the two systems inference the perception and production of Mandarin consonants and then I'm going to talk about the perceptual training on Mandarin consonants see if perceptual training helps or not if I have time I'm going to talk about the vowel training and the tom training if not it's in the file and people can read later okay so the first study I'm going to talk about is the cross linguistics perception of Mandarin consonants by English speakers the participants were 16 English speaking undergraduate students native speakers of English and their monolingual speakers some of them studied Spanish but they're not fluent and the 10 test stimuli are the Chinese consonants followed by R okay so I'm going to show that to you in the next slide so they are the participants listened to and identified each Mandarin consonant as one of the English sounds then rated the fitness of the sound they identified by circling a number along the scale of one to seven and then the choices for the ten Mandarin sounds are the English cha, sha, sa, ra, jia, za, ta, da, tha, and tha as labels for them to identify and these ten labels are chosen after a pilot test on the two native English speakers so this is the Chinese consonant inventory okay so I'm focused on the ten so there are labial, dental, retroflex, alveal, palatal, also called palatal and vela place articulations and the stop, africate, fricative, nasal, and liquid so I'm focusing on the ones that do not have clear English counterparts so those dental, retroflex, alveal, palatal, africates, and fricatives so let me play them to you so these sounds now here's the results so as you can see in this table the Mandarin sounds on this column and English identification and percentage identification and the rating out of seven so the best identified are the ra which is a fricative and mostly heard a hundred percent heard as English English R and a very good rating too like 6.3 and surprisingly the Mandarin Chinese retroflex sha is heard as English a hundred percent of time and also rated very high so these two are the best matching sounds and the poorest matching sounds are the dental, fricative, zi, and palatal sound, xi they are split into two okay so a lot of them are mapped onto the same English sounds as seen in this figure so three sounds shi chi and qi are heard as English in the English Mandarin sci zi and ci I heard as s and also in the middle Mandarin ši and qi are heard as qi and these are legality and these are all category goodness type one is a better fit than the other two or the other one and also So, one sound can also be heard as two-inch sounds, like the xi can also be heard as zi and xi, sorry, zi and xi, and also ci is heard as si and ti. Okay, so these are the single category assimilation type. And then, so the phonetic distances between the two sound systems established by this previous study, so I ran another test on the English learners' perception and production of Mandarin consonants and see how the assimilation patterns affect the learning. The participants were 25-English-speaking beginning-level Chinese as foreign language learners. They were all enrolled in a first-semester Chinese course. And the perceptual test, the 10 English test stimulus are zha, ca, sa, jia, chia, xia, zha, cha, xia, ra. And I also collected, okay, this is a 10-way false choice identification task was conducted on a MacBook Pro computer using Pratt software. And the production data were collected. So the participants read a list of sentences containing the target consonants. Eight of them were assessed by the native Mandarin speakers. Also in three native Mandarin listeners identified and rated the participants' productions. So I'm going to show the perception test and the production test to you briefly. So let me just share the screen. So let me just go to, okay, how to go back, okay, on Zoom, return, resume, okay, new share. So let me go to Pratt, this one, okay, chat. So this is the perception test on the 10 English consonants the listeners identified. So these are the 10 labels used Chinese orthography, pinyin. So once the students heard one of the 10 sound, they're going to select one and move on. They can repeat it twice. Okay, let me just. Okay, you get the idea, right? So that's the perception test. It's a 10-way false choice task. And also, this is the speaker's production assessed by the native speakers of Mandarin. So this one looks like, I don't know, it's a very poor match. So the native speakers hear one sound and choose one of the choices. And in addition to the 10, ping, yin sounds, I also included T and K because some of them are misidentified or misproduced. Okay. So this is a very poor match. Ta. So this is a ta. And this is jia, but it's not like an advocate. It sounds like a fricative to me. So this is a very good one. This is in between zi and si. So this is xia, and this is a poor match. So you get the idea. So the speakers' productions are assessed by three native Mandarin speakers. So I'm going to share, go back to the PowerPoint. Oops, not this one, sorry. Sorry, I'm going to share screen again. Where's the PowerPoint? No, this is not. And this is PowerPoint. So can you see the PowerPoint? Vera, can you see the PowerPoint? Would you please let me know? Not actually, not actually. We just see the Zoom screen. Oh, okay. So let me stop share and sorry about that. Okay, so I'm going to share again. Okay. Share screen. This time, is it correct? Yeah. Oh, good, thanks. There you go. Okay, thanks. Okay, so the perception test and production test I showed you in the demo. Okay. Now, here are the results. Table three, mean percentage correct identification scores in bold for each sound, and confusion matrix of Mandarin consonants by native English CFL learners. The most poorly identified sound is the retroflex zhi sound, 29% correctly identified. And it's mostly confused with the palatal sound, ji. Okay. And the other poorly matched, I'm sorry, identified sound is the palatal qi sound, 31%. And mostly it was heard as shi. And also, the third poorest identified sound was the xi sound, palatal xi, which is an affricate. And it's only 46% correct identified. And it's identified as the shi sound. So here's some confusion matrix. The best identified is the chi sound. So you can still remember that, you know this. So the chi sound was 100% heard as English chi, right? The listeners were using the English chi sound to replace that. Okay. All right. Here is the production test. Okay. So the main percentage correct production scores in bold for each sound. And mean rating scores. Remember, I showed you along the scale of one to seven. Seven is the best match, right? And the one is the poorest match sound. And the confusion matrix matrix of misproduced Mandarin consonants by native English CFL learners. So again, zhi was... I'm sorry. Jim, could you please enlarge the screen? Because people are complaining that they can't see it properly. So I don't know if you're able to enlarge your screen so that we could see it more clearly. Oh, was it too small? Yeah, 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 yeah. Because the virtual audience cannot see yours like that clearly. So I don't know if you may enlarge that. Let me... Okay. Let me just... Okay. Yes, there's a lot of information. So... Yeah, I think it's a bit better now. Yeah. Is this better? A bit. Yeah. I don't know if you... Okay. I can... Okay. Yeah, then I don't know. Then it's... So I can probably hide... How about this? Yeah, much better now. Oh, okay. So I'm going to do it like this. Okay. So... So this is a perception test. And this is production test. Is this better? So I have a figure later on could be better. So I just want to say two of the sounds like chi and chi are the poorest produced sound. Only 25% were heard correctly. Okay. And... Is this... So let me try this. Is this better? Not really. It gets smarter again. Yeah. It's like... Oh. It's a weightless... Yeah. It was like this before. And that way... Yeah. It's a bit... I think this is a bit better. Oh, okay. So... So this is the perception and production comparisons. So the light blue bar is production score and the dark black bar is a perception score, as you can see. So there's a tendency of... For the retroflex sounds, zhi, chi, shi. The perception is better than production. You know, especially for chi and shi. And for production, palatal sounds, the production is better than perception. And for the dental sound, zhi and chi. So... One is better than the other. So it's mixed. Okay. And this one is... Table 5, Pearson Coefficiency Correlation Test between the Perception and the Production. Okay. So I ran the test to see if the two are correlated. to see the relationship between the two. Only two of the eight sounds. Okay. Sorry. For the production, we analyzed the eight sounds. Okay. So we compared the eight target sounds. So only two of them are moderately correlated. Okay. So one is shi, and the other is ci. Six of the eight sounds, perception and production are not correlated. So there's a gap between perception and production. Okay. Summary of the two studies. The perceived phonetic distance between L1 and L2 consonants predicted the learner's Mandarin L2 Consonant Perception Problems for low-level learners. There's a partial alignment between perception and production on L2 Mandarin Consonants. Remember, two out of the eight are correlated, right? Relationship between perception and production is not straightforward. You cannot say one lead the other. And the pen and speech learning model both partially explained the English CFL learners' problems with Mandarin Consonants. So both and mostly those category goodness models and assimilation models and also the single category assimilation type of sounds were most poorly produced and perceived. I didn't go into details here. Okay. So now, what role does training play? In my past studies, I worked on Mandarin learners' perception training on English vowels and native English learners' training on Mandarin tones. Both were very successful in perception learning, especially for tone training, the learning spread to production. Okay. So now, I did this training study on Mandarin consonants. So, I'm going to skip these slides because I don't think I have the time. Okay. So, and this is the one. Okay. Perceptual identification training on Mandarin consonants. Nine of the 25 participants in the previous studies participated as trainees. And they took the 10-way force-choice training with immediate feedback on TP software. And that's the one that Annabelle, our first speaker, introduced me a couple of years ago. Thank you, Annabelle. And training time, each participant spent 20 to 30 minutes each session for six sessions. And post-test on perception and production after training. So, I only had the time to analyze the perception data. The production data is being analyzed at the moment. So, I'm going to show the perception data. Results of training on perception. So, zi, this is the perception and results. So, the listeners as a whole, this is the main score of the group of nine. So, two of the sounds. One is the dental fricative unasperated zi, and the other is shi, which is retroflex fricative. Okay, both sounds improve significantly. Others, you see the tendency, the trend of improvement. Like shi, right? And also like si. But the improvement did not reach the level of significance. And here is the stats analysis. So, I did a test on, you know, pre and post of these nine speakers. And these are the results. So, these two. So, let me just shrink a little bit. Okay. So, two sounds are significant. As shi and zi, all the others were not significant, different after the training. So, I think short periods of perception training on Mandarin consonants led to significant improvement on two out of the eight sounds only. Longer period of training, along with production training properly, may be needed for better results. And place of articulation contrasts are more difficult to master than voicing features based on past studies. Okay. And then the effect of training on production will be analyzed. So, it's on the way. So, how I'm doing with the time. How many minutes do you have? I have maybe briefly talk about- Five minutes. Five minutes. Yes. I'll just show these, you know, flap those. English vowel training. English vowel training. I used a two-training paradigm. Okay. I worked on three pairs of vowels. Heat, head, hood, heart, and head, head. Okay. Experiment design training. Pre-training and post and retention test. Three months later. And production pre-post retention test. Okay. And two training procedures. Synthesize the vowels and also use natural vowels. So, synthesize the vowels. Focus the listener's attention on spectral cues rather than on duration cues for the E-A pair. And also establish two phonetic categories for the O-O pair and the A-A pair. Okay. And you see. So, this is the results on the training of the natural stimuli. Okay. All very significantly improved after the training. Okay. So, this is the retention test. Okay. Perception only. Production is not significant. Okay. So, vowel training results is better than my consonant at the moment because I trained three pairs, not ten sounds. Also, it was longer period of training. Okay. And I also worked on tone training. Okay. And Mandarin tones, four of them. Okay. Ba. 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 So, this is tone three. Okay. Ba. 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 visual perception voice production training groups improved significantly on both perception and production, but the control group did not improve. And also the training led to better production. So I also did a training on sentence level, on tones, and also assessed by native Mandarin speakers and also the listeners improved significantly, so the results. So I think general discussion is vowel training, fading technique with synthesized stimuli along with the HTVP training was successful in perceptual learning and retained three months later. And tone training at word-syllable level, perceptual only versus production with visual feedback, they were comparable. Perceptual training was as good as the production training, okay? And tone training at sentence level, production with visual feedback, effective in better production of tones at sentence level. But the Mandarin consonant training, successful only on two of the ten sounds, but that was with a very short period of training. So to summarize, the relationship between perception and production of Mandarin consonants was partial, right? And the training was successful on also partial. Sorry, I'm running out of time. Thank you all for listening. So thank you, Jeannie. Thank you all. We're now going for the last part of our panel, which is answering questions, okay? I'm going to be asking you some questions in English, and you're free to answer them in any language, because some of the questions, they relate to you all, or at least those concerning perceptual training may be answered by both Jeannie and Annabella, right? And there are many kinds of questions. I try to take notes of all of them. I'm sure I'm not going to be able to ask all of the questions right now, because we are also running out of time. But I took notes of them, and then after that, I may pass the questions to you so that you can answer them, and maybe I can forward the answers to those who have asked the questions, right? So, well, first of all, there are some questions. There is a question by Alisson Gonçalves to Annabella. He asked to Annabella what software or program tool you have used in order to plot your vowels. Okay. 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 Well, you can plot vowels in different softwares, even in Excel. But this one that you saw on screen was done with Pratt. And there are scripts available that you can run and adapt and run your own scripts. So Pratt is the software I use the most. But you also have Norm, for example, which is available online, and you just have to have a list with the values you want to plot, F1, F2, and it creates plots automatically. But even as I was saying, very traditionally, you can't even do it in an Excel spreadsheet. But, of course, this type of plots, for sure, Pratt is a good software. That's what I can think of. All right. Thank you. Well, there's a question that I think might be useful for both Professor Wong and Annabella, and it relates to the retention tests, right? Professor Rosane Silveira, she asked us something about the factors that might be playing a role in those retention tasks, right? I'm going to try to translate our question here. Some of the retention tasks are run six months later, okay, and there are many things learners have gone through, okay, in this meantime, right, in this time. And so how much can we say about the effect of perceptual training considering retention tasks, okay, if learners have been exposed to input, have learned many other different things, they have had different sorts of exposure, and so on and so forth, all right? So, according to her, I don't know if I understood her question well, but she's trying to ask us how much can we say about the role of a retention task if it's taken six months later? Well, Jean, do you want to? Annabella, and also Professor Wong, Pedro, I think this question is open to all of you guys because I think this is something that we have to deal with. Yeah, that's, again, I can very briefly say something because I've mentioned this as well. That's one of the main issues with retention tasks, right? And the only way that I see that we can, to some extent, control for any change in these factors, because it's not only amount of input, it's not only amount and quantity, it's also the frequency of use of the language, the more you know of the language, you might use it more often. You might also change your learning environment. So, there are a lot of issues that come into play in the space of a year of learning a language. So, you are completely right. I have no answer for that. So, my suggestion would be, on one hand, to have the same group over time that you would recruit from the same class, the same year, the students that are having a very similar learning experience in the formal context, right? Not in the L2 naturalistic environment. But that's one suggestion, if it's possible. The other, as I mentioned in my presentation, is to apply a questionnaire of some sort of trying, a questionnaire that asks what has happened in the time between the two post-tests. I mean, trying to also control for the variables that are playing a role. One of the things we ask is the use of the languages over time, the native language, the target language, and other possibly third languages. And we can ask this question throughout the whole training as well. Because even if you say the post-test is done a week after training is over, I mean, there is still some more exposure. But you are right. I agree that's one of the issues. And we have to be careful when reporting the results and making generalizations. And we cannot say that learning is only due to the training, for sure. And we also have to, as I think it was Pedro who was talking about this, it does take time for learning to occur. So that's another thing that I mentioned in my presentation, when they improved in one of the contrasts that was more difficult to identify and to distinguish. And they improved it from the post-test to the delayed post-test, right? It's the same group. And it was only two months after they were taking the same classes. There was no change in terms of their learning experience. And they improved in that contrast specifically. So it does seem that it does take time to redirect the attention. And they were more aware. So they were probably trying to modify, at least in terms of their perception, the identification of these target sounds. But you're right, this is, it is an issue with measuring or assessing the retention of learning of phonetic training, for sure. Okay, I think this is a very good question. I think the main purpose of training is to help learners to learn, right? The, I call it, consciousness raising, focused training in the lab for two to three months or two to three weeks, force the learners to focus on the target consonant of our contrasts. If in the natural input, outside the lab or outside the classroom, they paid close attention to those sound contrasts. That's our purpose. You know, we cannot just say, okay, delayed post-test is the result of training only. But no matter what, the training plays an important or crucial role of raising the learner's consciousness between the contests. We know some of the learners have been in the native speaking environment for decades and decades. They never know the difference between the two sounds, okay? And they were exposed in the input for years and decades and nothing happened. But all of a sudden, this training suddenly tells them, oh, okay, there's the difference between E and the E. And all of a sudden, it clicked, right? So I think that's the most important thing, right? All right, thank you. Pedro, te voy a preguntar, hay una pregunta de Luciana Pilatiteles que te pide ejemplos de tareas comunicativas para la enseñanza del discurso oral. Sí, se me corre una que tiene que ver, bueno, haciendo hincapié con lo que decían las chicas, no sé si querés en castellano o en inglés. Hay gente que está pidiendo por traducción, así que creo que podríamos mezclar un poco en castellano, un poco en inglés, un poco en portugués, para que la gente pueda entender por lo menos parte de eso. Se me ocurre una tarea que hacemos con los chicos al inicio del curso, que tiene que ver con, en realidad estamos trabajando con Voice Quality, porque, bueno, el módulo de la clase se divide en cuatro módulos. La primera es Voice Quality, la segunda es Acento y Ritmo, la tercera es Entonación y la tercera es Inglés como Lengua Franca. En el módulo de Voice Quality de Calidad de la Voz, hacemos que los chicos, por ejemplo, escuchen dos grabaciones. Una grabación es de la lectura de un texto leída por un hablante nativo de inglés, un americano, una chica americana, y por otro lado, lee el mismo texto, lo lee un estudiante de inglés avanzado, pero no deja de ser un estudiante. Los chicos leen, escuchan las dos exposiciones, completan una grilla en la cual tienen que, de alguna manera, tienen que analizar las características de la voz, si usa tonos, qué tonos usa, si usa monotono, si usa diferentes tipos de sonidos, analizan las dos características de ambas producciones, y luego se les pregunta en qué medida ellos se sienten más identificados con uno o con otro de los hablantes. En la primera instancia, como el estudiante de inglés tiene grandes problemas de articulación, y grandes problemas de producción, y ellos son estudiantes de profesorado de inglés, y tienen conocimiento de fonética y fonología, porque han hecho fonética 1 y fonética 2, con todos los sonidos del inglés, lo que tienden a decir es que se sienten más identificados con el hablante nativo. Porque, bueno, conocen, pueden, desde una manera perceptiva, sentirse más identificados con el hablante nativo. Segundo paso, se les pide qué sugerencias le darían a ese estudiante de inglés para poder llegar a una pronunciación más cercana a la del nativo. Entonces dará una serie de consejos, que estudie fonética y fonología, que practique más, que mire más videos, que escuche más audios, que se escuche, que se grabe, que se transcriba, que se analice, porque eso también lo hacemos como parte de actividad diaria de la clase. Entonces, después lo que les pido es que miren por un minuto, por unos minutos, el mismo texto que los dos hablantes habían grabado, les doy unos minutos para que lo preparen, y lo graban ellos al texto en un teléfono o en una computadora, y luego se escuchan. Y al escucharse tienen que volver a ver si se identifican, si se vuelven a seguir identificando con el hablante nativo o con el hablante no nativo. Y obviamente que después de escucharse se dan cuenta que están mucho más cerca del hablante no nativo que del hablante nativo. Entonces todos los consejos y todas las sugerencias que le dieron al hablante no nativo, son las sugerencias que realmente tienen que adoptar ellos para poder mejorar y para poder llegar a un nivel de concientización y de producción más alto que es el que se desea. De esa manera, lo que logramos es este awareness que hablaba Jean, de esta concentración, awareness, raising, ese noticing, entre la distancia entre el input y el output, poder cerrar esa brecha que hay entre el input y el output, con más práctica focalizada en ciertos aspectos que después ellos determinarán, con la ayuda del instructor, cuáles son los que necesitan ser modificados para poder alcanzar un nivel más cercano del hablante nativo. Perfecto, gracias. Bueno, tengo una pregunta ahora, quizás para ambos, Anabella y Juan. Thais Cristófura Silva pregunta sobre el aprendizaje de no-contraste unidades, elefones, ¿ok? Y si los aprendizaje de no-contraste unidad. ¿Cómo se puede, si la aprendizaje de no-contraste unidad con el detail? Ok, I'm going to say something. It is difficult to learn across linguistically. Phonetic detail sometimes helps, and sometimes does not. For example, say mandarin sound zi and ci, so these are unaspirated and aspirated dental fregative, right? And exist in some form in English, like the English word boots, right? The word ending, ts, and also the English word read. It exists. So if the teachers in the classroom mention their similarities between the two sounds, it might be helpful. But my results show that the students do not automatically make such associations. So we still need to raise the consciousness of the students so they can sometimes facilitate learning, the similarities, right? It does not always happen, the phonetic similarities. because there's also phonetic differences. In Mandarin Chinese, zi and ci, they are stand-alone phonemes occurring word initially, ca and ca. In English, it exists only in word ending, morphological endings, sounds, and word ending sounds are less prominent. And we know in Polish, the word ending, some of the voicing features are neutralized, right? So people pay less attention to word ending. So when you make associations, you have to explain in details and remind the students all the time. So that's my observation. I don't know whether I answer the questions or not. All right. All right. Well, there's another question on perceptual training. That's by Camila Mota. And she's asking you guys, how feasible do you find to carry out experiments, like perceptual training experiments online? Especially nowadays, you know, well, actually, Camila's my PhD student and we are really worried about this new, you know, situation where it, you know, we're going to start having to carry out experiments online. And if you have already had some experience training learners, you know, something like distance teaching or distance training and how feasible you see that. Actually, that has been, I think, one of the questions that we've been discussing for the last weeks and also with students. So I would say perception, it's possible because you can, there are softwares that you can use to design perception experiments. Not many that give feedback, which is a limitation of many of them, but there are some possibilities that what is more troublesome or what is more difficult is production training to give, but that's also, if we think of production training, production training is more difficult to implement than perception training. But I would say perception training, it's possible to implement online and hopefully we'll find ways of being able to provide immediate trial-by-trial feedback. There are some programs for English as the target language, but as far as I know, but let me know if I'm wrong, not for Portuguese, for example. and now I'm in the department in which I have learners of Portuguese and we have to design everything, all of the tasks, even for the classroom. So I would say perception is feasible in the short term. Production training, I think, is more challenging and it's discussion and also the collaboration of colleagues. And there are already online perception training website, I think, Ron Thompson in Brooks University and he has some, he has something like English viral training, but that's perception, right? Did it work on production as well? No. Yeah, production, I agree with you, it's harder. Yeah. So I would love to put all my training things stuff online and just like don't have that kind of skill, technology skill to move it, you know, it would be more beneficial for larger audience. I think that's the trend for future. Easy to, there are colleagues who work on technologies and you can use speech recognition systems, right? Even Google, and there are colleagues for example in Spain that are developing some of those even apps to provide feedback. So it's possible, but again, it does involve I think the collaboration among colleagues and people from different expertise, from different fields because speech recognition is complex and to train a system is very complex and we also need the funds to do so in research, right? but I think it's possible. Yeah. There's also another question by Poliana Millen about audiovisual training, if you have already carried out research on that and if you could talk a little bit about the results that you have found. Yes, I think one of the studies that I didn't have time to present is I used all the audiology or speech hearing software called Sama Speech 2 to train native English speakers to identify Mandarin tones. so it will the software interface will show the pitch contour on the computer and also allows the participant trainee to produce the sound and overlay the target sound pattern onto your own production to see if you missed the pitch contour that kind of training and I use it to train isolated tones and also tones at sentence level and at isolated tone level at the perception training audio visual and audio only like perception training only are comparable they're not one is not better than the other and on the sentence level I use it for audio visual and it was it was successful in better production after the training I think I trained about eight seven or eight four six half an hour you know it was successful already and Hardison you know Deborah Hardison I think she also worked on French I think intonation or accent I think stress pattern using the same software and it was helpful too for them to improve their production if the listener wanted to look further right thank you there's a question to Professor Wong by Robson Ribeiro I'd like to ask Professor Wong if the hierarchy of difficulty in perceiving and producing tongue contrast and Mandarin changes a lot across learners from different L1 backgrounds yeah I think I did a perception study on two different I think three different L1s English Hmong which is a tone language and Japanese pitch accent and at initial stage of learning the English and Japanese listeners performed better than the Hmong listeners because I think people would say with the tone experience like your first language has tonal contrast you have the benefits right it's the opposite it interferes with the learning because they are mapping the tones onto the L2 tones and the Japanese English do not have any tonal background they perform the better but after the training the three groups are comparable so that study was published in Modern Language Journal 2013 if the audience are interested you know I have the reference for them let's go for Portuguese now okay let's speak our language Ana Bela Leonardo deixei a pergunta e eu vou responder na verdade essa pergunta porque eu acho que é bem simples e a gente está com tempo restrito e eu tenho outras perguntas e é isso é Leonardo Teixeira pergunta como a inclusão de falantes não nativos proficientes como avaliadores de produção de aprendizes pode contribuir nos estudos de percepção eu acho que eles particularmente eu acho que eles podem contribuir enormemente mas eu acho que primeiro a gente tem que ter uma concepção do que que a gente quer como objetivo do estudo de percepção do ensino de pronúncia enfim né voltando para aquela questão inicial que eu falei que o objetivo do ensino de pronúncia não é mais soar como um falante nativo e sim se comunicar com pessoas de diferentes backgrounds diferentes línguas né é muito interessante ter diferentes pelo menos eu concebo assim muito interessante ter diferentes avaliadores de diferentes nacionalidades né mas para isso a gente tem que ter né a premissa de um ensino de língua franca ou seja a gente não está ensinando o nosso aprendiz para se comunicar com o falante nativo até porque nós não sabemos o que que é isso o falante nativo tem milhares né então eu acho que se a gente tiver muito clara essa concepção de que a gente quer que os nossos aprendizes saibam se comunicar com uma diversidade do público bom é totalmente fácil né e eu posso mencionar alguns estudos de alguns orientando os meus que agora estão vendo inteligibilidade de fala de brasileiros falando inglês com argentinos com alemães enfim né para não ser novamente aquela coisa de bom eu tenho que aprender a falar inglês com o norte americano não eu aprendi a falar inglês com todo mundo porque inglês é uma língua internacional assim como também é o espanhol indo rapidamente Pedro tenho outra pergunta mas não vou dar tempo para que ela conteste só vou ler porque a pergunta é de Andréa a conhecés muito bem então depois podem falar se Andréa pergunta vai dizer que a censura sim a censura eu disse que ia tomar nota e te ia perguntar assim que poderia dar mais detalhes da outra avaliação de participantes por exemplo os que reportaram haver melhorado na auto avaliação esta auto percepção foi mapeada com as gravagens se perguntar como se for dois minutos porque depois vamos para a uma milião que que a pergunta que foi mapeada se tomaram em cuenta se tomaram se volvieron a escuchar las gravaciones con cada una de las sugerencias que decían sobre todo sobre todos los autoinformes que nos llamaban la atención o que reportaban data o datos que nos chamaban la atención volvíamos a escucharlos y pudimos corroborar en algunos casos en la mayoría hubo coincidencias no en todas pero en la mayoría hubo coincidencia lo que siempre quedó pendiente en casi todas las gravaciones en casi todos los autoinformes fue esa frase que la mayoría comentó que necesitan más tiempo necesitan más tiempo para poder poner en práctica lo que ahora conocen o sea la concientización está pero lo que falta ahora es el espacio y el lugar para poder ponerlo en práctica para poder mostrar que lo adquirieron o lo desarrollaron perfect and now this is going to be the last question right and this is what I call the one medium dollar question this is not one question this is a summary of four throughout the whole talk right when you know that there are many researchers here but there are also many teachers English teachers Spanish teachers of Spanish teachers of Brazilian Portuguese and many of them have asked how we can get all all this research thing and make it more practical in a sense of okay how can I address pronunciation teaching in my classroom how useful is that or how useful are these results to pronunciation teaching what's the best way to teach pronunciation so I have received like six seven questions like that okay and in a nutshell how can I make it more practical can I make it more practical is it possible to make it more practical so I would really like to hear from all of you you're free to answer in whatever language you choose so I mean but I would like to hear from you can I can I speak in Portuguese and respond very breve because we have to have much time but it is a question very pertinent that is always common to make I think these two areas the teaching and the phonetics are interligated and the results of these work have informed the practices adopted in sala of aula so if we see the evolution of the didactic about teaching of language foreign foreign are based also in work experiment and more I can mention the example do teu livro de pronúncia, de ensino de pronúncia, que é um exemplo perfeito daquilo que se pretende alcançar, que é ter um enfoque muito específico nas dificuldades já reportadas pela investigação experimental e partindo daí, trabalhar esses tópicos dentro da pronúncia, seja a nível consoantes, vogais, segmentos, sílabas, presódia, mas integrá-las em materiais didáticos que possam articular o desenvolvimento da pronúncia, mas também o desenvolvimento de outro conhecimento cultural, linguístico, a nível de outros domínios. Portanto, eu acho que, desculpa referir-me, mas o trabalho que esse livro que desenvolveste é um exemplo muito bom de resposta a esta pergunta. E para já vou ficar por aqui para dar oportunidade aos meus colegas para falarem. Te refere-se ao Curtindo os Sons do Brasil, Anabela? Não sei se posso contestar eu. Sim, claro, claro. A ver, me parece que, bueno, a pronunciación é um componente que, por hoje, deve estar presente, e necessita estar presente na classe de inglês general, na classe de pronunciación específica, mais ainda, obviamente, acho que é o momento de tomar a pronunciación como se tomou a gramática e como se tomou ao vocabulario durante muito tempo. Aplicar, essa foi a minha primeira inquietude, por que se com gramática e com vocabulario se pode trabalhar com foco e forma, e por que se pode trabalhar com gramática e vocabulario, com Noticing and Noticing the Gap e Consciousness Raising, por que não se pode fazer com fonologia? Assim começou a minha primeira maestrinha no 2000, com essas perguntas, onde nadie por aí me podia dar resposta, e, bom, terminé armando um handout com actividades e com várias tareas que fomos depois implementando na classe, que se foram realizando e melhorando, e, hoje por hoje, o que estamos fazendo nas clases, nesta classe de discurso oral 2, por exemplo, é levar investigações ao aula. Ou seja, o que se denomina Research-Led Activities, são actividades que consistem em usar, não usar, mas invitar a os alunos a formar parte de uma investigação, de um pequeno processo de investigação. Por exemplo, as gravaciones que eu consegui em Canadá, quando estive na beca onde trabalhei com alunos internacionales, as llevo hoje ao aula de meus alunos, e as faço a eles transcribir essas charlas, e detectar, por exemplo, desviaciones ou quiebres na comunicação, analisar esses quiebres em função do que Jenkins, por exemplo, propõe como lingua franca core. O ano passado, o anteaño, viajé a Inglaterra, e traje cinco gravaciones de cinco hablantes internacionales também, do mesmo nível acadêmico, e hoje os alunos as escutam na classe, as transcribem, e as analisam com respeito ao que é compreensibilidade, inteligibilidade, acento extranjero, aspectos lingüísticos, léxicos, gramaticales, e depois as evalúam, colocam um puntaje, escrevem um párrafo no qual analisam e determinam quais são os factores que maior incidência tiveram na realização das tarefas. E depois fazem um párrafo reflexivo, no qual narram e describem em que medida essas tarefas lhes ajudaram a desenvolver ou melhorar a sua própria organização. Então, dessa maneira, é traer a investigação também ao aula, levá-la à classe, e fazer que os alunos experimente com essas tarefas, e dessa maneira, porque o díxen nos autoinformes, achicar a brecha entre o que é a investigação e docência, e o que é a investigação e aprendizagem. Ok, meu turno. I think this is a very good question. We, as teachers, professors, and practitioners, we sometimes have to worry about what to do in the classroom. My experience is to teach short chunks of, you know, period, like five minutes, 10 minutes in the classroom. So when do we do that? First, intelligibility is the standard. When the student's pronunciation cross-intelligibility problem, then you have to pause and teach that contrast or issue right on the spot and explain it. That makes a huge difference there. And also, after-class room, you know, after-class activity is important. both my tone training studies, these are developed for extra-class activity. So there are software that are very easy to use and the teachers can use that for extra-class credit. You know, the students do it after-class, focused on four tones. Like, I cannot, you know, spend a lot of time in the classroom for everybody's doing communicative approach these days. How can you spend hours and hours focused on the tones, right? So I developed this training, you know, for after-class activity and it worked out nicely. So it's possible. Focus the trunks of training, focus on intelligibility and design something for the students to do after-class. And also, as teachers, professors, we have to keep up with the literature. So we know all this knowledge, you know, we can make use of knowledge to teach the students, make associations between L1 and L2 sounds. That's it. I agree with you. I think, in fact, a response, there is a response, but all of us have a response to this question. I think it goes to the little talk that I did at the beginning of this session. We already know that, in the days, that the teaching of pronunciation is not only to take the students to go to the laboratory and keep repeating, repeating, repeating. That's, not like this, not anymore. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que essa é uma prática que faz parte de todo o contexto e de todos os passos que nos levam a inserir a pronúncia dentro de outros aspectos. Então, o que eu gostaria de dizer é, nós não estamos, na verdade, advogando uma postura mecanicista, ainda que nós sabemos que a prática é uma das etapas que levam, é uma etapa de foco na forma, como fala o Pedro, que levam, que vai levar efetivamente a uma maior percepção, e que o aluno consiga integrar isso, esse componente fonológico aos outros componentes. eu não vejo problema, I don't see any problem in having, you know, phonetic training in the classroom, in repeating things in the classroom, provided that we do something more with pronunciation. A gente tem que fazer algo a mais do que isso. Essa é uma etapa dentro do, do grande ciclo que é o ensino de pronúncia, né, é uma etapa necessária. O problema é quando a gente fica só repetindo mecanicamente, porque a gente está evidentemente repetindo práticas behavioristas, né, que a gente já sabe que por si, per se, não são suficientes. Ao mesmo tempo, eu acho que as pesquisas nos mostram cada vez mais que nós temos que ter uma abordagem bastante integrada, ou seja, o Pedro fala em instrução explícita, a gente fala em treinamento perceptual, não é uma coisa ou outra, it's not either this or that, ok, it's a mixture of everything, right, we have to mix and we have to have good sense, né, então assim, o bom senso na sala de aula conhecer os alunos, né, integrar isso a aspectos comunicativos que o aluno saiba a partir dessa situação comunicativa, que aquele aspecto de pronúncia vai ser importante para manter a comunicação é fundamental, né, então, mas novamente nós nunca vamos ter respostas para isso, né, e que bom que a gente não vai ter respostas para isso, not, you know, definite answers at least, we're gonna have like, keep on practicing and trying to answer these questions and that's why I think that this is the one million one million dollar question, right? Well, I would like to thank you all, right? E eu gostaria de agradecer a todos os colegas que estão na audiência também, eu não tive a oportunidade de dar um oi para a maioria, mas eu vi os contatos, eu tinha que fazer, anotar as perguntas e eu peço perdão pelas perguntas que a gente não, que a gente não fez geralmente, apesar de eu ter anotado, né, mas eu retomo também novamente as primeiras frases dessa mesa, né, se nós estamos tendo uma mesa desse tipo nos dias atuais na Abralim é o esforço de um grupo de colegas nesse país que está tentando, né, mudar, né, o que se via antigamente como tradicional ensino de pronúncia que era de certa forma tão criticado, né, então eu agradeço aos meus colegas, aos nossos alunos, I thank you all, muito obrigado, Anabella, muchas gracias, Pedro, thank you, Juan, and, e agradeço também a Abralim, eu acho que nove e meia está na hora de encerrar, muito obrigado e boa noite a todos. Obrigada. Gracias, obrigado. 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 Obrigado.